Vejo a face da paz no horizonte Subindo o leste Mas foi só por um momento Um momento Ganhamos cicatrizes E a liberdade já está tão longe A tirania nos derrotou Tudo o que resta é uma canção Sem ter um fim Coisas boas não acontecem com os inocentes Assim como você e eu perdemos juntos Foi só por um momento Um momento Essas loucuras são demais Mas nosso fim já está tão longe Aquilo pra qual construí esse mundo Já não existe nem saída E está longe E a liberdade já está tão longe E foi só por um momento Um momento Nossa vida a liberdade E buscar pela vitória Estão longe Aquilo pra qual construí esse mundo Já não existe nem saída E está longe Vem se E até longe Vem se E ster Vem se O que é isso?